Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a respeito do banco digital banco original que recentemente tivemos a notícia aqui no canal em que o banco original estaria descontinuando diversos dos seus produtos inclusive a conta digital pessoa física e que todos os seus clientes pessoas físicas passarão a fazer parte agora da carteira de pagamento PicPay o PicPay agora vai fazer o papel de banco algumas pessoas tinham dúvidas a respeito do que iria acontecer com o cartão de crédito do banco original bom recentemente o banco original ele enviou a notificação de pop-up e também um e-mail notificando a respeito justamente dessa dúvida do que vai acontecer com o cartão de crédito e bom pessoal é o que eu já esperava não vai acontecer nada você vai continuar utilizando o seu cartão de crédito normalmente o que muda só é a conta aqui em vez de você fazer o seu login e utilizar os produtos do banco original agora você vai fazer o seu login no PicPay utilizar os produtos por lá o seu cartão físico continua sendo funcionando mesmo ele continua funcionando da mesma forma com o mesmo limite se você tem cartão de crédito virtual ele também continua funcionando da mesma forma se ele está cadastrado em alguma carteira como Samsung Pay Google Pay coisa desse tipo continua funcionando da mesma forma como vocês podem conferir por essas informações que o banco original enviou tanto por notificação do aplicativo como também via e-mail para seus clientes ou seja nada muda tudo continua funcionando como estava antes a única coisa que vai mudar é que você não vai mais entrar no aplicativo do banco original e sim no aplicativo do PicPay um outro ponto que eu tenho que destacar aqui a respeito da questão das pessoas que significam com aquela dúvida a respeito de que ah eu também tenho um cartão de crédito do PicPay e eu também tenho um cartão de crédito do banco original pessoal é o seguinte se você já era cliente do banco original e você também tinha um cartão de crédito do PicPay provavelmente você vai continuar com os dois na pior das hipóteses se você não continuar com os dois o máximo que a instituição pode fazer é juntar os dois limites em um cartão só mas o mais provável é que eles não juntem os dois cartões em um limite só e eles permaneçam cartões distintos tanto o cartão do PicPay como o cartão do banco original porque se fosse para juntar os dois limites eu acredito que o mais provável seria pegar o limite do banco original e juntar com o limite da carteira do PicPay já que as pessoas estão saindo do banco original e indo para o PicPay se o banco original está dizendo que nada muda no cartão o cartão físico continua o mesmo cartão virtual continua o mesmo seu limite continua o mesmo os cartões que você tem cadastrado em outras carteiras de pagamento nada muda ou seja muito provavelmente não vai ter essa junção de ambos os limites provavelmente o cliente vai continuar tanto com o cartão do PicPay que você já tem na carteira de pagamento PicPay como você também vai continuar assim como o próprio banco original está dizendo você vai continuar com seu cartão de crédito o que muda só é o acesso da conta pessoal tem muitas pessoas que estão aí meio que com um pé atrás com essa mudança de conta de sair do original e para o PicPay muitas pessoas têm uma dificuldade ou não gostam de acessar o PicPay porque já já tiveram algum problema no passado já tiveram alguma dificuldade com a questão do atendimento no passado e ficaram meio que com um pé atrás só que agora a pessoa fica naquela indecisão e aí eu vou para o PicPay mais uma vez ou eu perco meu cartão de crédito de vez porque não vai ter saída porque se você resolver continuar com o seu cartão de crédito vai ter que passar a utilizar o PicPay não tem muito o que ser feito agora só resta a gente esperar que o PicPay melhore a questão do atendimento ao cliente que isso é o fator mais complicador quando você tem um problema na fatura no cartão de crédito uma compra indevida você quer cancelar uma compra algo do tipo quer tirar uma dúvida você procura por atendimento e cadê o atendimento então pessoal o atendimento ao cliente do PicPay é algo que eu já venho pedindo para que eles melhorem olha mas faz é tempo praticamente desde o começo desse canal aqui eu espero que agora com essa quantidade enorme de clientes eu espero que agora eles melhorem esse atendimento ao cliente vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.